Um bocadinho desarrumado, é sempre assim quando chega a encomenda da Lardut. Bom, esta é a nossa sala, toda a Lardut. É gira, não é? E este aqui é o nosso quarto. Olá! Muito giro, Francisca. E agora com descontos até 70%. Uau! Toda a moda e decoração com 70% de desconto, só em lardut.pt